E atenção concurseiros e também quem não é, mas quer entrar para o serviço público, a hora é agora. A quantidade de vagas abertas é muito grande e de acordo com os especialistas, se estudar direitinho, dá tempo de passar em algum ainda este ano. Olha a reportagem. O Brasil tem hoje mais de 38 mil vagas em concursos abertos com salários que ultrapassam os 30 mil reais. Uma situação que muito interessa o Arthur, que sonha ser funcionário de um tribunal. Essa saída desses editais novos do governo dá uma luz ali no fim do túnel para a gente conseguir aquela tão sonhada estabilidade. O Vinícius estuda há mais de três anos e decidiu seguir carreira policial. Ele foi aprovado no concurso para soldado da Polícia Militar do DF, mas já está de olho no de oficial. A estabilidade é algo que atrai bastante. Os concursos também trazem uma remuneração que é muito atrativa. Eu acho que com certeza essa combinação de remuneração e estabilidade, eu acho que atrai bastante. Sonho que é compartilhado com o Milai, que não vai parar até conseguir a tão sonhada aprovação. Existem várias oportunidades ali em aberto e até lá, até o concurso que eu quero, eu vou continuar estudando e permanecer até a nomeação. E o mar está mesmo para peixe, como dizem por aí. No mês passado, o governo federal anunciou a abertura de mais de 8 mil vagas em concursos públicos espalhados pelo país. Um deles é o do Dataprev, com 222 oportunidades para médicos, engenheiros de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem. As inscrições estão abertas e os salários chegam aos 8.700 reais. Também existem concursos abertos para outros estados do país. O Tribunal de Justiça de São Paulo está com 88 vagas disponíveis para o cargo de oficial de justiça. Os interessados devem ter ensino superior completo em qualquer área e os salários ultrapassam os 8.800 reais. Se você estiver interessado em morar no Nordeste do Brasil, saiba que o concurso do Tribunal de Justiça de Sergipe tem mais de 60 vagas abertas. Existem chances para os níveis médio e superior, com salários que podem ultrapassar os 6 mil reais. Aqui no DF, o Tribunal de Contas publicou o edital do concurso para analista e auditor. São 23 vagas efetivas, mais cadastro reserva, para quem tem nível superior completo. Os salários variam de 11 a 20 mil reais. A gente acredita que quem começar a estudar agora dá tempo de conquistar a sua aprovação ainda em 2023. A primeira coisa que eu falo é ter paciência mesmo com o aprendizado que deve ser contínuo. Aprender como? Fazendo provas. Fazendo provas, fazendo muitas questões, não esquecer da revisão. É uma tendência do concurseiro e a gente vê isso muito na prática com os alunos, que eles querem andar com o conteúdo e esquecem de fazer a revisão. Tá certo, o concurso é isso, gente, é todo dia um pouquinho, é devagar e sempre.